Evelyn fez redução de mama e lipoaspiração há cerca de dois anos. Segundo ela, a decisão foi tomada por questões de saúde e principalmente por estética. Era uma coisa que me incomodava muito, eu não conseguia encontrar roupas adequadas, eu não conseguia comprar um biquíni que me servisse. Então eu sempre tive essa ideia, mas nunca tive coragem. E aí quando realmente chegou o estado crítico da situação, eu falei, meu, vou fazer, resolvi fazer, foi coisa muito rápida. Então eu fui no médico, fiz os exames, deu tudo certo, já marquei para a semana seguinte. Mas a jovem não faz parte de uma minoria. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cada vez mais os brasileiros estão buscando a medicina para ter um corpo perfeito. Em 2013, o Brasil assumiu o posto de país com o maior número de cirurgias plásticas realizadas. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Em 2011, no último relatório, o país estava em segundo colocado, atrás dos Estados Unidos. Quase toda pessoa tem alguma insatisfação, algum problema em relação ao corpo. E à medida que essas cirurgias foram se tornando mais frequentes, as pessoas vão ganhando mais confiança para fazer a cirurgia. Então pessoas próximas, cada vez mais pessoas próximas, estão fazendo a cirurgia. Então quando você tem uma amiga, um parente, um conhecido que fez a cirurgia, ela foi bem sucedida, a pessoa viu que não foi nenhum bicho de sete cabeças e a pessoa ficou feliz, ela tem vontade de fazer. Os procedimentos mais comuns estão relacionados à mama e à lipoaspiração. Correções nas pálpebras e no nariz também estão entre as cirurgias mais realizadas. Segundo o especialista, não são apenas as mulheres que procuram estas intervenções. Nos últimos anos a gente tem notado também um aumento da população masculina que tem feito cirurgia. É que como a cirurgia é muito mais relacionada à cirurgia de mama, abdômen, alguns aspectos relacionados à gestação, logicamente a frequência da mulher é muito maior. Mas cada vez a gente tem bastante mais homens também fazendo cirurgia plástica. Além de ter um processo de recuperação lento e doloroso, quem já passou por todas as dificuldades e gostou do resultado, diz valer a pena. Evelyn, por exemplo, faz planos. Eu acho que eu faria de novo uma lipo, eu faria o peito também, diminuiria mais, que eu ainda acho que voltou um pouco e ainda está um pouco grande. E não sei, o nariz que me incomoda, eu acho que me incomoda essa parte aqui. Acho que é isso, basicamente. Eu acho que é isso, basicamente.